A Fundação Lauro Campos recebe hoje, para bater um papo com a gente, o Alexandre Youssef, produtor cultural, ativista, um dos caras que está pensando e agitando a cultura em São Paulo e no país. Ale, obrigado pela tua presença com a gente aqui. Um prazer. Obrigado pelo convite. Você que é um cara que lida com a cultura, com a arte em São Paulo e no país, o que você está vendo dessa tremenda crise que o país atravessa, uma crise econômica, social, política? Como é que isso impacta nessa tua área de atuação? Já dá para sentir o impacto do golpe nas políticas culturais, nos investimentos, na mentalidade do gestor público? Eu acho que tem dois impactos. O primeiro é o impacto objetivo de que você tem um corte, um desdém, a absoluta falta de prioridade. Aliás, falta de prioridade com a cultura não é exclusividade do governo golpista. A cultura sempre foi relegada, nunca foi uma linha estruturante, estratégica de nenhum desses governos, com exceção da gestão espetacular do Gilberto Gil, do Ministério da Cultura, porque pelo seu simbolismo, pela sua força e pelos seus projetos e pela sua estratégia, conseguiram jogar a luz e o Juca também manteve muitas coisas, mas nunca do ponto de vista orçamentário. Sempre foi muito pequeno o papel, sempre foi muito isolado o papel da política cultural diante da estratégia do Brasil ou de desenvolvimento do Brasil. Então, aquilo que várias pessoas do campo cultural defendem, que é a reflexão sobre como a cultura pode, inclusive, influenciar o desenvolvimento econômico, no desenvolvimento econômico estratégico, a ideia da economia criativa, a ideia de todas as forças culturais, que não são apenas os coletivos culturais, as ONGs que trabalham com cultura, mas também o micro, pequeno, empreendedor, que desenvolve políticas culturais, empreendedor cultural, que conseguem fazer com que uma vasta parcela da população tenha um contato com processos culturais. Nesse sentido, a gente percebe que nunca houve essa priorização. Em relação ao governo golpista, é óbvio, desconsidera, inclusive, o aspecto simbólico da cultura, o aspecto estratégico da cultura. Se não teve antes uma centralidade orçamentária, agora não tem nem relevância simbólica, nem política, etc. Então, a situação é muito delicada, mas aí o outro lado, outra consequência, eu me referi a duas, a outra consequência, eu acho que é uma espécie de levante, uma espécie de realização por parte de diversos produtores, coletivos, artistas da situação. E a necessidade de se discutir o papel ou como esse ambiente, esse universo pode atuar politicamente, participar politicamente mais ativamente e se juntar a outros setores da sociedade, para que fique clara a posição de descontentamento. Então, o que nós temos assistido é um engajamento importante de muitos artistas em torno das pautas, que são as pautas que simbolizam a contrariedade ao governo do Temer. O interessante é que esse tipo de mobilização não é exclusividade de um ou outro artista ou de um ou outro figurão da classe artista que sempre esteve presente na história da política recente. É uma mobilização que envolve produtores, coletivos e até empresários do setor, né? Pequeiros, médios, grandes, pessoas que, de fato, resolveram se expressar como cidadãos em relação a esse cataclisma que a gente está vivendo com esse governo, mas também se colocar enquanto agentes políticos. E a gente brinca bastante que, quando a gente começou a essa mobilização desse setor, a gente até organizou um dos atos pelas diretas aqui em São Paulo, que foi puxado por artistas, por blocos de carnaval, por produtores e tudo mais. Inclusive foi acusado pela esquerda de ser um ato despolitizado e a gente jamais, em nenhum momento, teve a intenção de excluir ninguém. A gente só queria puxar um ato, organizar um ato. E aí a gente ouviu muito essa reflexão sobre o quanto a necessidade da cultura ser engajada, da cultura se engajar politicamente. E a gente começou a responder também brincando que, na verdade, tinha uma necessidade e outra, que era a política ser mais cultural. Não no sentido cultural eminentemente artístico ou somente artístico, mas a ideia mais ampla de cultura. A ideia mais ampla dos sujeitos culturais, das pautas que esses sujeitos carregam, dos movimentos culturais. A ideia da cultura enquanto processo de unidade, de junção de pessoas em torno de causas. Então, essa ideia de subjetivação que acontece na sociedade e que a política precisava ser mais cultural nesse sentido, às vezes colocando causas acima de estruturas, uma demasiada disputa de protagonismo por parte de setores tradicionais da política, especialmente da esquerda, nesses atos que deixam de ser até estratégicos. São ineficazes, às vezes, esses processos de disputa. Porque a gente precisa de multidão na rua. Multidão resolve nosso problema, não resolve? Povo, multidão. É só isso que vai resolver nosso problema. Eu agora participei ativamente da parada do Orgulho LGBT, com um dos trios elétricos. O Acadêmicos do Baixo Augusta tocou em um dos trios elétricos do filme Divinas Divas, da Leandra Leal. E nós pudemos observar exatamente isso. Era uma multidão com uma causa tão poderosa, tão marcada na cabeça das pessoas. A luta contra a homofobia, contra a transfobia, contra a LGBTfobia, a luta pelo amor, a luta pela diversidade, a luta a favor do Estado do laico, eram tão presentes ali que as bandeiras ou as marcas não conseguiam se sobrepor a elas. Não existia essa disputa. A bandeira era a do arco-íris. Isso é tão forte, tão importante. É uma saída. Pautas transversais podem romper as bolhas, que alguns movimentos estão condenados a tal, estão inseridos, que não saem dessas bolhas, ficam falando só para eles mesmos. A gente precisa avançar, dialogar com a sociedade. Você tem, inclusive, uma pesquisa sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho, que envolve as novas tecnologias, no comportamento político. Sem dúvida nenhuma, as redes sociais, isso aí está super em evidência, sendo estudado em protestos, mas não só em protestos, em novas formas de sociabilidade política. Fala um pouquinho para a gente desse estudo que você fez e quais foram as constatações. É a minha dissertação de mestrado em filosofia que eu acabei recentemente, que conclui recentemente pela UFRJ, que analisa a crise da democracia representativa e as inovações tecnológicas. Como esses dois processos que estão acontecendo paralelamente e com uma força muito grande e muito facilmente perceptíveis por todos, eles interagem como uma coisa afeta na outra. Faz um diagnóstico sobre a crise da democracia representativa baseado em algumas obras, como O Ódio à Democracia, do Jacques Rancière, O Pensar Outramente, do Alan Turraine, um estudo incrível chamado American Nightmare, de uma filósofa americana, o Andy Brown, muito interessante, e um livro também de um português chamado Manuel Arriaga, que se chama Reinventar a Democracia. Então, são duas visões mais liberais, duas visões mais associadas à escola de pensamento francês para a gente entender a crise da democracia representativa. E, por outro lado, entra, mergulha de cabeça nessa ideia de estudar o que são essas inovações tecnológicas, o que está acontecendo diante delas. Desde o ponto de vista da ideia de novo poder, existe mesmo um novo poder representado por essas tecnologias. Aí tem um trabalho interessantíssimo que chama Understanding New Power, Entender o Novo Poder, de dois autores, autores importantes, o Heimanns e o Thiemanns, que são autores ativistas da área da tecnologia. Por exemplo, um deles é CEO e fundador do Avas, do GetUp, de vários aplicativos e sites de mobilização cívica. Mas é o ponto de vista de se existe ou não um novo poder, se existe a possibilidade da tecnologia resolver o problema da governança, ou seja, qual é o papel dos dados, dessa abertura de dados para melhorar a governança. E aí a parte mais gostosa, se dá o papel da tecnologia do que diz respeito aos protestos, as novas formas de se mobilizar. E aí tem um livro interessantíssimo, um trabalho que eu recomendo a todos, que chama The End of Protest, O Fim do Protest, A New Playbook for a Revolution, um novo roteiro para a revolução, do Mika White, o fundador do Occupy Wall Street. Uma reflexão muito interessante sobre como ele vê as novas formas de protestar, como é que vai se dar isso. Ele advoga a ideia de que o protesto tal qual nós conhecemos hoje em dia acabou. Não existe mais, não existe mais porque não tem o êxito, não consegue atingir seus objetivos. E aí ele faz, ele escolhe sobre isso. Bom, então diante desses dois cenários, o trabalho se propõe a analisar, será que a revolução tecnológica, as novas, as inovações que ela traz, elas servem como alternativa para ajudar a resolver o problema da crise da democracia representativa, se a tecnologia é capaz de aproximar governos da sociedade, é capaz de empoderar movimentos sociais para pressões, é capaz de melhorar a nossa democracia? Ou será que essa tecnologia pode ser uma expressão, mais uma expressão, de apropriação oligárquica, do poder, privada, neoliberal, em várias expressões desse tipo? Poderia ser? São essas gigantes tecnológicas uma ameaça à própria democracia? Enfim, é uma reflexão provocativa nesse sentido. Legal. E que acho muito importante de se fazer. Eu ainda sinto a nossa classe política no Brasil muito distante da potência, no caso, observando a tecnologia como alternativa, dessas alternativas que podem ser usadas para se melhorar e se qualificar e se ampliar os debates. Eu ainda sou um crítico frequente das práticas tradicionais, porque eu considero algumas práticas tradicionais, inclusive partidárias, muito excludentes, a prática do assembleísmo, a prática das formas presenciais e apenas elas de resolução de questões ou de discussão. Eu acho que existem experiências no mundo que já apontam para uma ampliação, através da tecnologia, da participação política das pessoas, da abertura, inclusive, dos partidos para as pessoas atuarem. Tem, inclusive, um estudo, não sei se você conhece, do Paulo Gerbaldo, que chama Tweets and Streets, que ele, de alguma forma, é um argumento contrário, diz o seguinte, olha, na verdade, você tem novas formas de prática política a partir da tecnologia, mas que buscam, de alguma forma, reproduzir mais ou menos os mesmos comportamentos. Ou seja, você continua tendo o líder, só que agora o líder se expressa como o convocador da assembleia no Facebook, você tem os repertórios de atuação, mas esse repertório de atuação substitui o carro de som e o trio elétrico. Mas, olha, concordando ou não com ele... É uma outra abordagem. É uma outra abordagem. Mas, concordando ou não com ele, acho que uma coisa fica clara. Independentemente das formas, da forma ser mantida, no sentido do que você está falando, da liderança, ou dos acordos, etc. Eu tenho certeza que tem muito mais gente envolvida no processo do que tinha antes. Isso já é de alguma mudança considerável. Tem impacto. Agora, eu, no meu estudo, eu não coloco essa ideia de tecnologia e do novo poder como uma solução. Pelo contrário, eu faço uma reflexão até bastante dura diante das ameaças que existem de uma espécie de oligarquia tecnológica que pode surgir por aí. Mas, de qualquer maneira, é muito importante a gente conversar sobre isso, a gente debater no ambiente partidário, principalmente. É muito claro que a gente, usando tecnologias ou novas tecnologias para essas estruturas, para esses ambientes, esses ambientes podem ser arejados, podem gerar mais participação, mais discussão, podem alcançar mais gente. Você acha que os partidos, do jeito que eles são hoje, com todas as suas limitações e com os méritos também que eles têm, podem se reinventar para ser instrumentos capazes de voltar a tocar as pessoas, voltar a ser espaços acolhedores para as pessoas? Não, eles precisam se reinventar. E a gente tem desafios aí iminentes aqui na frente, que estão na nossa porta e que fazem parte dessa necessidade de reinvenção. Eu acho que, no que diz respeito aos partidos de esquerda, existe um desafio acima de todos, que é a reflexão, a compreensão e um discurso claro, objetivo, em relação ao empreendedorismo. Por que eu digo isso? Porque ainda existe, em grande parcela dos partidos de esquerda, das pessoas que se veem como esquerda, uma rejeição ou um preconceito sobre essa palavra ou sobre esse movimento que está claramente acontecendo na sociedade, esse crescimento do setor de serviços, a transformação de trabalhadores em empreendedores, o fim da lógica do trabalhador e do patrão para a lógica do empreendedor sócio do Estado, o cara que antes estava preocupado com direitos e agora está preocupado em menos imposto, menos burocracia. Então, o grande desafio de atualização da esquerda passa pela compreensão desse fenômeno. Que é um fenômeno de reestruturação das relações econômicas do Brasil. De trabalho, das relações econômicas. Para o bem e para o mal. É, mas assim, a gente tem que parar de discutir apenas do ponto de vista teórico. Se você analisar do ponto de vista teórico puro e simples o empreendedorismo como apenas uma faceta do neoliberalismo, como é que você vai dialogar com o cara que está vivendo disso, dependendo disso, dependendo da máquina da Cielo para vender gravata no calçadão de Madureira? Ou a gente começa a conversar seriamente sobre estratégias de valorização, fomento ao empreendedorismo e proteção? Ou essa disputa vai ser muito cruel com o pensamento de esquerda? Porque sempre vai poder ter um outsider que se diz parceiro ou que se diz compreendedor ou que se diz empresário e não político e que vai dialogar com essa massa gigantesca dos empreendedores e das famílias dos empreendedores. Entende? É uma provocaçãozinha que é o seguinte, se você fosse ministro da cultura num governo de esquerda que fosse eleito nas eleições diretas pelas quais nós estamos lutando agora ou nas eleições de 2018, Alê, três propostas para incentivar, democratizar e melhorar as políticas culturais no país. Se você fosse ministro da cultura... Nossa senhora, meu Deus do céu. Que coisa, hein? Pode ser só três, não precisa ser... Isso não estava programado, ninguém me lembrou, né? Eu acho uma necessária retomada da ideia original dos pontos de cultura que eram pontos de democratização da política cultural importantíssimos que envolviam os movimentos culturais mais capilares da nossa sociedade e só que retomar a ideia do ponto de cultura buscando estratégias de parceria e de ativação para qualificar, ampliar a estrutura, né? Eu acho muito importante, mas eu acho que essa ideia dos pontos de cultura é fundamental. Uma outra coisa muito importante é colocar na agenda do país, através da área da cultura, a ideia do desenvolvimento e da economia criativa e da economia da cultura e como o PIB da festa e da cultura pode ser central no nosso país, porque o nosso país é especialista em festa, parafraseando o Hermano Viana, o antropólogo, meu grande amigo, meu grande parceiro. No momento em que você posiciona a cultura como estratégica, você abre espaço dentro dos governos para disputar mais recursos, para que haja uma sinergia interessante entre a cultura propondo e sendo parte do desenvolvimento e também recebendo mais recursos para fazer essa roda girar e fazer essa roda girar também significa fazer um grande processo de fomento cultural que cria as possibilidades para que todos esses atores produtores, os atores culturais em uma maneira geral, mas produtores, essa cadeia possa ser ativada. Então, se você cria o ponto, valoriza o ponto, estrutura o ponto, se você coloca a ideia da política cultural como central, inclusive do ponto de vista econômico, e se você cria essa sinergia dentro do próprio governo para disputar dentro do próprio governo a centralidade, necessidade de centralidade da cultura, você cria mais condições para ser mais forte e para energizar todas essas ações que você faz, seja do ponto de vista do desenvolvimento econômico, seja a ação cultural pura e efetiva que é tão importante para a vida das pessoas. Olha, eu queria te perguntar uma coisa, você está gostando de ser apresentador? Pô, cara, eu estou gostando para caramba. Você está bem no papel. Estou bem, estou me esforçando aqui. Muito bem, parabéns. Eu acho muito importante o que vocês estão fazendo aqui na Fundação, porque toda iniciativa que seja vinculada a algum partido que possa abrir para a sociedade para conversar, dialogar, arejar, é muito importante. Especialmente ouvir pontos de vista diferentes. Isso passa também pelo que a gente estava conversando sobre o futuro dos partidos. Partido fechado não rola. É isso. Esse espaço é para isso, bicho. Já com isso, quero te agradecer muitíssimo pela disposição para ter vindo colaborar com a gente aqui, refletir sobre cultura, sobre juventude, sobre os desafios da esquerda. E a Fundação Lauro Campos conversou com a Ale e o Cep que veio trocar uma ideia com a gente aqui. Obrigado, Ale. Valeu. Valeu.